É assim, o Manu disse que o discurso do presidente foi bom, tirando um aspecto que o Manu considerou como negativo, a parte do que eu... É isso, Manu, é isso que eu estou a dizer. Sim, vamos por ponto. Vamos por ponto. Eu tenho aqui duas questões para o Manu. A primeira é esta atitude de cancelar as provas dos alunos para participarem na atividade do MPLA. Na tua opinião, esta atitude é boa ou é negativa? Isto é exercício, é próprio exercício da democracia. Então, o mais alto magistrado da nação vai para uma província. Tem que haver prova por quê? Não tem que haver nenhuma prova. Temos que receber o nosso chefe com toda a júvela, não é? Com toda a alegria, para um dia, para um dia e um dia, digo-lhe a bom da verdade, no dia que o presidente do Alberto, porque ali esse canal praticamente... Eu sempre falei, Manu, é que esse canal é da Unita, não é? Não é da Unita. No dia que o presidente do Alberto ser o governo ou ser presidente do país, se for a minha terra, por exemplo, nós não vamos parar tudo. Vamos por tudo, vamos lá lhe saudar, vamos lá lhe ver. Essa é a festa da democracia, é isso. Nós não vamos aqui, porque a nossa democracia ainda é um estado doente, está vendo? Não admite ainda aquelas situações como a do Brasil, o presidente vai numa atividade e ninguém dá por ele. Não, não. Nós aqui, vamos ver primeiro, estamos aproximando, queremos ver quem é o tal João Lourenço. Mas, olha, assim, eu quero aqui deixar bem claro. O Manu Sousa acabou de dizer que é normal esta atitude de cancelar as provas dos alunos para irem apoiar o presidente da República. É normal, é a tua opinião que eu respeito. Mas eu discordo, porque não é normal, o presidente não tem esta autoridade de cancelar as provas dos meninos para irem lhe apoiar. Não, Manu, não, não. Nós temos um país que está completamente destruído, nós temos um nível de crianças fora do ensino, temos uma educação precária, e o presidente, como o nosso pai, tinha que priorizar os alunos a estudarem, meu irmão. O que eu não entendo sabe o quê, Manu Henrique. Sim, Manu Henrique. O que eu não entendo sabe o quê. O que eu não entendo, alô, o que eu não entendo é o seguinte. Nós aqui, neste programa, ou seja, no seu programa, nós demos nossos pontos de vista, certo? Certo, certo. Os pontos de vista são tidos ou não? São tidos, claro. Por isso que nós... Então, se são tidos, se são tidos, eu liguei para dar a minha opinião como cidadão. Agora, se Manu Henrique não concorda, é a sua opinião. É isso mesmo. E na diversidade, na diversidade de ideias, na diversidade de ideias, há sempre isso, alguém pensa o contrário do outro, não podemos todos... Pensar igual. Pensar da mesma maneira, não pode ser de verdade. Exatamente. Não pode haver tal democracia. Exatamente. Democracia é isso. É exatamente. Democracia é isso. Não tem seu ponto de vista, imita o seu ponto de vista, quer outro aceitar ou não, dizem que não ofende o outro. Sim, aqui o Manu Sousa sabe que... Nós, por acaso, os da Unita, os da Unita e do Empelar são inimigos. Nunca foram. No passado já lutaram muito, né? Mas somos irmãos. Sim, sim, sim. Mas sim, mas esta conversa aqui é de um homem da sociedade civil, que eu não sou da Unita, repito, o Cota Sousa, e contra um homem que é do Empelar. Nós não estamos a discutir, nós estamos a trocar ideias, está vendo? Eu te coloquei umas questões... Eu gostaria que esse homem da sociedade civil um dia falasse também do Empelar. Mas bem, como fala a Unita, como falasse também um dia do PRS, que falasse da FN lá, a sociedade civil é só falar, eu só falo só contra o Empelar, não falo a favor da FN lá, não falo a favor do Empelar. Eu já falei, já falei sim. Nunca falo, Manu Henrique, nunca falo. Não, já falei sim da Casa C, já falei da FN lá, eu nunca falei nada do PRS, porque atualmente eu não vejo o PRS a se movimentar, não vejo eles a fazer um bocadinho de destaque. Sim, Manu Henrique, está aí na linha, está aí na linha. Não, mas a sociedade civil... A sociedade... A sociedade, torna a linha, torna a linha. Sim, sim, sim. Alô? Sim, sim, pode falar. A sociedade civil é tudo isso. A sociedade civil não é só combate com o Empelar e a UNITA, não. Alguma vez eu lhe disse, uma vez eu lhe disse que... Sim, Conda Sousa, estou a ouvir. Calma, o que aconteceu, então, correto, Conda Sousa? A UNITA já... Alô? Sim, sim, agora sim, agora sim, agora estou a ouvir. Agora sim. Eu lhe disse que a UNITA não é dos membros da UNITA, não. A UNITA é um patrimônio angolano, é de todos nós. Não vale a pena pensar que o partido é só bom, não. Também é nosso. Exatamente, exatamente. E muitas coisas, muitas coisas que... O presidente Adalberto, uma pessoa que tem muita admiração, politicamente tem muita admiração por ele. Eu sou doente pela atenção, muita atenção. Sim. Como dizia o doutor Jonas Malheiro Sabini, que faça essa pedra de atenção. Certo. Eu admiro bastante o presidente Adalberto, na forma inteligente como conduz o destino do seu partido. Admiro bastante. Mas, a verdade é uma, digo e repito aqui, a UNITA não é um patrimônio dos membros da UNITA, é um patrimônio dos angolanos, é de todos nós. Mas o descortar, com alguns pontos de vista desse partido, ou seja, por eu virar a simpatia, aquilo que me foi imposto, desde então, como o pioneiro da OPA, da Jota, e hoje nas vezes sei lá de quê, eu sou capaz sempre de acreditar naquilo que eu não partilho, mas não posso ofender os outros. Não, não posso. Até quando o presidente Adalberto ser o governo, eu com toda honra, com todo respeito, eu tenho aqui duas questões para te colocar, para nós aqui, dar espaço aqui a outros ouvintes. Os outros também. Sim, sim, sim. Exatamente. Sim, eu tenho aqui duas. E vou querer só os teus comentários rapidamente. A primeira é o seguinte, eu vou aqui ler um trecho. Cota Sousa, eu vou ler aqui. Alô? Sim, sim, sim. Eu vou ler aqui um trecho em um dos comentários do presidente, e o Cota Sousa vai deixar a tua opinião. É assim, o presidente afirmou que a oposição, a oposição não vai conseguir matar os três milhões de militantes do MPLA. se eles destruírem um comitê, nós vamos construir quatro no lugar do comitê destruído. este comentário, na tua opinião, é um tipo de comentário muito extremista ou um comentário normal? Porque o presidente está falando de matar. Não é normal, não é normal. Isso foi com os princípios democráticos. Isso foi com os princípios democráticos. Porque quando o presidente disse que nós vamos construir, ele queria dizer nós quem? Nós o MPLA, com que verba? Está tirado o irar o público para fazer o cometido? O MPLA está errado. Esse princípio está errado. Ao ser assim, está errado. Ao ser assim, está errado. Ok. Não concordo. Não concordo. Essa é a minha opinião. Não concordo. Certo. E respeito. Porque o próprio MPLA também podia construir um comitê e entregar a UNIT. É normal que isso aconteça. É normal. Mas não concordo. Ao ser assim, não concordo. Ok. Então, a outra questão é o seguinte. O presidente, quando saiu aqui de Luanda, ele foi para o Cunene para inaugurar um sistema de água, assim, assim, assim. Ele foi nas vestes de presidente da república. Com o avião do Estado, com o orçamento, tudo dos cofres dos Estados. Chegou no Cunene, inaugurou, depois virou, se transformou em presidente do MPLA. O Cota Moisés entende muito bem sobre as leis eleitorais. E o Cota Moisés sabe que o presidente, querendo ou não... Cota Moisés não, Cota Moisés não, Cota Moisés não, Cota Moisés não. Ah, desculpa, desculpa. Desculpa, Cota Moisés, desculpa. O presidente violou as leis eleitorais. Depois, ele viajou como chefe de Estado, gastou o dinheiro do Estado e depois se transformou lá no Cunene como presidente do MPLA e fez a abertura da sua pré-campanha. Isso é normal num país onde as leis são respeitadas? O nosso ordenamento jurídico, ou seja, a nossa lei, consagra a segura do presidente da república como sendo o magistrado alto da nação. É a segura número um da nação. Eu não me via... Eu, no caso de... Pronto, sou presidente da república. Não posso falar do meu caso particular. Concorri e ganhei as emissões. Sou presidente da república. Sou presidente do meu partido político. E eu tenho um programa. Esse programa não vem da opção. Não vem de qualquer pessoa que seja. Vem de mim como presidente. Vem do meu partido. Eu vou procurar o Cunene inaugurar um sistema de água. E a partir do lado do Cunene vou fazer a atividade como presidente do partido. Eu acho que não há lei, não há nada que eu pensei de fazer. Quanto a isto, eu concordei. Não há problema nenhum. E, aliás, o presidente, para sair, tem que ter orçamento. Só não concordo. Na conjuntura atual... Na conjuntura atual... Atenção. Na conjuntura atual... Levar o aparato que ele levou... Não concordo. Lá tem polícia. Lá tem forças armadas. Eu sempre defendi que o presidente não precisava andar com tanto aparato. Tanto aparato. 700 mil homens com arma. Eles precisam de comer. Precisa de se hospedar. Não, não precisa. Não precisa. Podia mesmo utilizar a polícia que está lá no localmente. A desça, se calhar. Enfim. Enfim. Mas o aparato, na conjuntura atual... Porque qualquer pessoa, qualquer partido de oposição de governo não puder... Ia fazer a mesma coisa, mano. Ninguém te mente. A Constituição lhe confere esse poder. A Constituição lhe desse direito. Está vendo? Não vale a pena a gente estar aqui a gritar só muito quanto a isso. Porque pronto, né? Não nos traz benefícios nenhums. No meu ponto de vista, quanto a isso, não há problema nenhum. O guerreiro está no número exagerado de pessoas que ele leva. Só isso. Ok. Muito obrigado pela tua opinião, Cota Sousa. Mas eu vou... Mas fale também, fale um dia também. Fale um dia, Mano Rego, honestamente. Fale um dia. Certo. Faça um programa. Essa sociedade civil, faça um programa um dia a favor do enteral. E deixe de oposição e imita a sua opinião. Fale também um dia do BRS, do PRD. Fale do PDP-A. Eu vou entrar para dar o meu ponto de vista. Muito obrigado, Mano Rego. Muito obrigado. Muito obrigado, né? Ok. Ok. Então, minha família, eu vou aqui só dar aqui um comentário rapidinho, né? Sobre a última questão que eu coloquei no Cota Sousa. Sobre a questão que o presidente viajou com o orçamento do Estado e depois chegou lá e mudou, transformou-se em presidente do MPLA. Isso não é normal. Isso não é normal, minha família. Ok? Isso não é normal. Ok? Se houvesse uma comissão eleitoral aqui no nosso país que respeitasse mesmo as leis eleitorais, o presidente... Este caso tinha aqui no tribunal. Tinha aqui no tribunal, minha família. Porque o presidente viajou como presidente da república. Subiu no avião do Estado. Ok? Com o dinheiro do Estado. Levou lá todos os ministros, com o dinheiro do Estado. Chegaram lá, todos mudaram de roupa, viraram embora militantes do MPLA e fizeram a abertura da pré-campanha eleitoral. Entendam muito bem a abertura da pré-campanha eleitoral. Quando ele está a fazer a pré-campanha eleitoral, ele já não está mais a ser o presidente de Angola. Ele está a ser o presidente... Aliás, ele está a ser o candidato à presidência do MPLA. Então, ele não pôde usufruir de nada que é do Estado. Ele não pôde. Ok? Isso não é normal. E tem outra polêmica acerca da página oficial da presidência da república que ele transformou na sua página de propaganda. Mas depois de muito barulho, ele mudou, apagou tudo. Isso indica que ele sabe o que estava a fazer errado. Ele estava a tentar normalizar aquilo que não é certo. Depois de muitos conselhos, depois da oposição reclamar bastante, ele eliminou as publicações e retiraram a ideia. Porque eles publicaram que a página da presidência da república também será a página de propaganda do presidente. Se fosse uma página com o nome João Lourenço, é normal. A página é presidência da república. Então, não pôde. Ok, minha família? Então, eu coloquei aqui essa questão no Cota Sousa para ver o que ele pensa. Porque não é necessário você ser um especialista em política, sei lá, para entender o que aconteceu nesta atividade aqui. Viola completamente as leis eleitorais. O presidente usou o dinheiro do povo angolano para sua pré-campanha eleitoral. Se ele quisesse abrir a sua pré-campanha eleitoral, ele podia colocar no outro dia, faz a abertura do Cunene, volta para Angola, aluga um avião, ele e a sua comitiva, e vai no Cunene como candidato à presidência da república com o MPLA. Assim é que está certo. O que o presidente fez é violar as leis eleitorais. E não é correto. É um erro bem grande. Ok? Não podemos normalizar as barbaridades. Vamos colocar as barbaridades com seus nomes. O presidente errou. E errou feio. Ok? Errou feio. Você vai viajar com o avião do Estado, depois chega lá no Cunene, mudaste, agora é escandado à presidência. É, família. E é normal? Isso não é normal? Isso não é normal.